Bruno Colasso Pinto a cruzamento, colocou direto pra área Gol Rony De cabeça pra Chapecoense De cabeça pra Chapecoense E aí o Rony, foi pra cima o Rony, já fez o passe pra Regis, atenção, soltou, foi o passeio jogando mal Alex, bola sobrando no Regis, já fez a abertura, Rony, pintou o cruzamento, mandou pra Regis, jogou! Regis, jogou! Regis, jogou! Regis, jogou! Se inscreva no canal 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 E aí E aí Se inscreva no canal E aí 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 E aí